O Xenol, falando francamente, pior que o frio é a frieza no coração causado pela solidão. Então sinta o abraço dessas palavras de conforto quando digo sinceramente, você não está só. Mas antes de continuar, vale a pena comentar que não importa saber o que te trouxe até aqui, porque neste lugar não há julgamentos, mas sim um sentimento sincero de fraternidade. Trago palavras positivas, mas desde logo adivirto, não se limite a recebê-las somente com os ouvidos, no hemisfério da razão. Vamos além do significado, buscando a essência no campo da vibração. Sinta a frequência da palavra expansão. É por aí que iniciamos, expandindo a consciência. Imagine um pequeno pássaro, livre a voar, e se deixe levar para longe dos problemas. Mantenha o bater de asas de sua respiração leve, deixando planar no vento, na calmaria do sentimento. A paz está presente agora. Estamos voando alto, ao fundo do passado, à frente do destino. No presente, um amor, que bate no seu peito agora. Viaje com ele. Mantenham sempre bússola de suas ações. Agora avistamos no horizonte o despertar da manhã e a luz do sol preenchendo o dia. Sinta a alegria do pequeno roxinol, que pousa sua consciência em um vistoso roseiral, com flores ainda avaliadas pelo sereno da manhã, soltando aroma no tempo. Sinta vivo este momento. Mantenha no alto o seu pensamento. Afine a sua frequência. Prepare-se para novas revoadas. Repita este mesmo ritual. Essas palavras ternas sempre estarão aqui. Consulte-as sempre que quiser elevar o seu sentimento. E a vibração eterna, enquanto dure, na medida certa do que precisa, reafirma em ti o amor que plantei e irá brotar, crescer e frutificar na sua vida. Faço destas minhas sinceras palavras de amizade. Desejo a todos felicidades.